Música Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pós meu frágil coração na cruz Do teu penoso altar particular Sei lá, a tua ausência me causou caos No breu de hoje sinto que o tempo da cura Tornou a tristeza normal Então, tu tome tempo com meu coração Não deixe ele vir na solidão Encabulado por voltar a sós Depois que o que é confuso te deixa sorrir Tu me devolva o que tirou daqui Que meu peito se abra e desata os morros Música Se enfim você um dia resolver mudar Tirar meu pobre coração do altar Me devolver como se deve ser Ou então dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e o canonizar Digo faço melhor do que lhe parecer Teu cais deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto eu possa ver de mim Onde ancoraste teu veleiro em flor Sem mais a vida vai passando no vazio Estou com tudo amor Estou esperando a resposta Espero que me chame de amor Estou com tudo, eu fero do amor Esperando a resposta Que chamo de amor Estou com tudo Eu vim voar no rio Esperando a resposta É lonely But tell me The real things You're deep in You're lonely And show me Some new ways From feeling I have thought You were in my world And you let on my phone You will stay in my heart And ever lost in Oh, I'm a lover like you the same And alone lies in the room You're lonely My darling And free me From caring You're lonely Forgive me Forgive me And give me Some healing I'm alone I'm alone You're all that I had I'll never fall again Now You are in my soul A miracle and Oh, I'm a lover I'm alone 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 I'm home I'm alone I'm alone I'm alone I'm alone In the room Rear Evening Amém. Amém. Amém.